Oi, amores! Tudo bom? Espero que sim! Hoje é quarta-feira, sete e sete da noite. Vou iniciar um vlog pra vocês noturno. Por que, Viviane? Você tá gravando tantos vídeos noturnos? Porque eu tô querendo compartilhar com vocês a nossa janta, porque eu não faço almoço. Porque a gente sempre come o que sobra da janta, porque o Cláudio não almoça aqui, é só eu e o Biel. Então eu não faço almoço. Ai, meu cabelo soltou. Então como hoje, deixa eu colocar vocês aqui, como hoje eu vou fazer costela, que tá bem gostoso pra comer uma costela. E eu quero gravar pra vocês como é que eu faço a minha costela, compartilhar com vocês o meu jeitinho de fazer. Por isso que eu tô gravando mais vídeos noturno, porque durante o dia também não tem tido muita... Tô vento, filho. Nossa Senhora, Jesus. Tô te dando cobertura. Então durante o dia não tá tendo tanta coisa, porque a gente não tá fazendo muita coisa. É muito frio, não dá pra sair lá fora, não dá pra ir passear na rua. Então não tem muito, assim, não tá tendo tanto o que mostrar. Mas hoje eu vou tá gravando pra vocês mais uma vez a minha jantinha, bem gostosinha, nesse friozinho, uma costelinha com batata. Vou tá compartilhando com vocês. Já estou aqui fazendo meu arroz e meu feijão já está pronto. Mas antes eu peço pra vocês deixarem o like nesse vídeo. Ah, só achei que tava chovendo. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal e me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Que eu sempre converso com vocês por lá, tá bom? Então bora lá. Tô aqui fazendo um suquinho de abacaxi, ó. Peneirando ele pra pôr açúcar. Enquanto o meu arroz termina de cozinhar. A Cláudia ainda não chegou. Estou também lavando roupas do Biel, que já tem um tanto pra me passar. Então eu quis aproveitar... Eu quis aproveitar que já tem um pouquinho pra passar, pra juntar já com essa que eu tô lavando hoje. Também lavei roupa nossa, só que eu lavei de tarde. Então é isso. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa noite, tá bom? Um beijo. Bora lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ser só a cebola. Ai, meu olho já começou. Vai ser só a cebola e o tomate que eu vou picar também. Vou terminar de cortar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Até bem, bebês. Obrigada, meu marido. Meninas, já triturei aqui, ó. Três dentinhos de alho. Cuidado, você não prendeu o dedo, filho. Vou jogar aqui. Nossa, cebola. Vou temperar com sal grosso, vou colocar um tanto assim. Na hora que ela estiver cozida, se precisar de mais, eu coloco. E páprica doce também, só um pouquinho. Agora eu vou mexer. Já cortei ali o tomate. Eu vou mexer com a mão mesmo, que minha mão tá limpa. Lavei a carne. Agora eu vou começar a colocar aqui a panela. Vamos fazer uma caminha. Tá filmando aqui de cima, amor? Deixa eu filmar aqui. Nossa, que câmera man, pelo amor de Deus. Supimpo. Vamos fazer... Eu esqueci de dividir, porque eu acho que eu ia trazer aquela presa da outra vez que eu fiz, eu coloquei um pouquinho de calabresa. Vai ficar gostoso do mesmo jeito, né, amor? Sim. Tempera é o amor. É o amor. Dá, 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 dá. Né? Vocês dois, dá pra parar de atrapalhar meu vídeo? Ó, gente, você tá filmando? Tô. Coloquei tomate. Peraí que o pai já vai ficar com você, filho. Agora a gente coloca a carne. Esse menino tá tão esperto. Ó, gente, já coloquei a carne. E vamos colocar o restante da cebola, porque essa água da cebola que solta, que vai fazer a carne cozinhar, porque a carne também se solta água, né? Eu não cortei as três cebolas, eu não achei necessidade, porque a cebola tava muito grandona. acho que essas duas aqui já vai ser suficiente. Bem, bem, bem. Cláudio gritando no meu vídeo, se já não bastasse eu que grito. Agora a gente joga o tomate. E na hora que derretei tudo isso aqui, eu vou abrir, vou ver se já tá boa, e põe as batatas. Agora é só tampar. Tive que fazer nessa panela de pressão maior. Ela demora mais pra pegar pressão, senão nem ia caber. Agora vamos quando eu quero o pino. Cadê? Aqui. E põe o meu pressão. Quando tiver cozido, eu venho mostrar pra vocês colocando as batatas, que eu ainda vou higienizar que tá ali. Já volto. Tchau. 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 Gente, ó, já cozinhou a costela. Tá bem gostosa. Vou pôr só mais um pouquinho de sal, né? Dar uma acertadinha no sal até experimentei, ó. E agora eu vou jogar a batata e pôr pra cozinhar mais um pouquinho. Já cortei também, ó, uma saladinha de alface, tomate e cebola. E é isso. Vou jogar aqui a batata aqui dentro pra cozinhar mais um pouco que eu tô editando o vídeo. Enquanto isso, eles estão aqui, ó. Cerveza? Fazendo bagunça e brincando. E é sempre assim, gente, a nossa noite. Claudio vai brincar com ele enquanto eu vou fazer comida. Ué? Eu acho que tá atrás de sua orelha. Deixa eu ver. Ai, enfiei. Tá atrás, não. Ó. Tchau. 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 Tchau.